Então fica aí agora, sem os dentes tudo, seu otário, seu merda, indivíduo bom é indivíduo todo cagado O cara tá ali, ó, parado, incapacitado Tá, o cara tá, nossa mano, esse cara aqui tá, não, não mata ele não, velho, deixa esse cara morrer pra mim, velho Esse cara tá só a capa do Champsons, velho Ainda vou matar ele tacando fogo nesse otário, só pra ele se fuder Eu quero ver esse cara me xingando, eu tô com saudade de receber uns... Ó, umas cartas de amor, cara Eu vou tirar o jogo só pra vacalhar ele É o seguinte, irmão, mais um fogo e você morre Alguém vai pegar esse cara antes Ah, ele tá parecendo uma velhinha, ó, de aniversário Vral Vai tomando teu cu, filha da puta Não sei como é que uns caras desses tentam Ai, o Harrison Ford já saiu da partida, já faleceu Ele caiu Acho que ele tá com problema lá, porque ele tá numa conexão meio improvisada Harrison? É, Harrison Ford, pô Já podemos, já podemos dominar a partida? Já? Podemos, né? Bom, o Renamed ali, eu acho que vai matar um cara ali na maldade agora Não sei, eu me perdi todo aqui Porra, o cara tá do lado de você aí, porra Dá pra matar essa desgraça aí, não dá? Nada, ele virou o canhão, vai me matar Posso matar? Fala logo Já matei, já matei Já matei, já matei Então tá bom Então, então resolve É, mas o cara vinando à toa e a gente já sabe como é que o carrapato responde Ele vai me matar Eu vou morrer Carrapato É muito divertido jogar contigo, velho Eu me divirto Atira pra cima de novo, irmão Atira pra cima de novo que você vai virar Vai virando estatística É, e eu tô vendo o tanque aqui Eu vou matar o cara que tá na alfa, relaxe Ele tá jurando que ele vai ficar bem posicionado ali Pois é Pois é, irmão Não adianta você se posicionar não, cara Sabe por quê? Porque os pica tão aqui, maluco A verdade é essa Acabou a minha bala agora, acabou Acabou a minha bala, é isso Ó E falou Olha, 10 barra 0, Kenshi E fala que tá jogando mais ou menos Vai tomar no teu cu É, cagada, cara Isso aqui eu paguei muito Que seja É isso que a gente quer ver Vou segurar a Jota aqui Antiaéria agora querendo meu corpo nu Pera aí que eu vou afundar ela Vou afundar ela no míssil Faça isso Que a bicha tá atirando, viu E tem avião inimigo também, tá Se pegar uma antiaéria distraída já tá bom, EME Não, é matar ela eu consigo É, o EME eu acho que já deve ter deixado o bicho todo cagado Se bem que o EME cagou Porra, cara, você não matou, velho Nossa, clipei E aí